Então vamos lá todo mundo, seja bem-vindo aqui, né? Sejam muito bem-vindos nessa live de hoje. Eu me chamo Thais Bormann, eu sou a rainha das bolachas. Eu sou professora em confeitaria artística, especificamente em bolachas artísticas, bolachas e biscoitos decorados. E eu sou criadora do método chamado MBS, que significa a minha bolacha de sucesso. E ao longo do período dentro da confeitaria, eu tenho compartilhado muitas coisas, mas principalmente muita experiência da minha vida com outras mulheres. Em que sentido essa experiência de vida, Thais? Não necessariamente sobre as bolachas em si, não necessariamente sobre uma forma de fazer bolacha ou simplesmente um método como decorar uma bolacha, como preparar uma bolacha. sendo uma maneira adaptada para as mulheres comuns, que são mães, que são donas de casa, ou até que trabalham fora, mas que querem ter um alvo a mais, uma renda, buscam alguma coisa a mais. E não é só nesse sentido. Todo o meu compartilhar, ele vem com a minha experiência de vida. Uma pessoa que passou por muitos altos e baixos, por muitas conquistas, mas também com muitas frustrações. Talvez você mesma já tenha passado por situações onde você tenha desistido. Tenha desistido talvez de um pensamento, talvez tenha desistido de um sonho, talvez tenha desistido de uma pessoa, talvez tenha desistido de fazer algo que você sempre desejou, que você sempre almejou. E muitas, por muitas vezes, acabam desistindo de si próprio. Muitas vezes, e já passou, eu mesma passei por momentos na vida muito difíceis, onde realmente a gente pensa em desistir. Pensa em abandonar, porque muitas vezes não encontra força, não encontra coragem, não encontra suporte, não encontra um apoio. E esse sentimento, muitas vezes, eles acabam tomando conta, até por conta de que hoje em dia nós recebemos muitas informações, não é mesmo? E muitas vezes a gente, quietinha no nosso canto, dentro da nossa realidade, nós percebemos que a realidade das outras pessoas, elas não são a mesma que a nossa, e isso muitas vezes, essa situação muitas vezes não contribui para nós, mulheres, para o nosso desenvolvimento. Muito pelo contrário, ele acaba nos diminuindo ainda mais. Porque nós, infelizmente, como pessoas, como seres humanos, acabamos nos comparando muitas vezes. E aí você compara a pessoa que está ali do outro lado da tela, ou você percebe uma realidade que não é condizente com a vida da pessoa, e você acaba criando algumas situações, e essas situações, elas não são reais, elas não acontecem, e você acaba se frustrando, e muitas vezes, acaba até desistindo e abandonando. Mas a boa notícia que eu tenho para falar aqui para você é que eu não desisti. E eu jamais vou desistir, porque o que eu tenho é muito maior do que apenas ensinar bolachas, ou decorar bolachas. Eu tenho um chamado que é para trazer realmente uma realidade possível na vida das mulheres. E foi essa mesma realidade que eu, Thaís, passei e experimentei todos os dias. Eu tive sim um começo na confeitaria, e que não foi fácil. Eu passei por muitas situações, então isso tudo mexe bastante comigo, e eu tenho estado uns dias muito introspectivo. Então vocês perceberam que de fato eu me afastei, para repensar em muitas coisas. Mas essas muitas coisas, principalmente o que me fez chegar até aqui. O porquê eu, Thaís Borno, trabalho com bolachas hoje. Mas não é trabalhar no sentido de, ah, eu tenho um trabalho que me faz, que eu tenho um retorno simplesmente financeiro. E eu não vou falar para vocês que seria até algo assim muito, qual sei a palavra que eu vou usar, ou uma palavra assim até irônica da minha parte, se eu falasse para você que a parte financeira na nossa vida, que ela não é importante, ou que ela não é significante, isso não é verdade. Mas eu quero que você tenha um entendimento de que o que me fez chegar até aqui, ele é muito maior. E não é sobre bolachas, e sim sobre você. Como assim, Thaís? Eu tive experiência de ter trabalhado com algumas experiências, né? De ter com o meu próprio estudo, galgado uma carreira e uma profissão e um trabalho que não é a confeitaria. E ter a oportunidade de estar em um cargo que era importante para mim. Eu tinha muitas coisas, muitas oportunidades. Eu tinha muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu não tinha o principal. Eu não tinha a mim mesma, eu não tinha a minha felicidade. Eu não tinha a alegria, eu não tinha a alegria das pessoas que estavam próximas de mim, que é a minha família, junto comigo. A vida simplesmente estava passando e talvez escapando pelos meus dedos, e eu não tinha como controlar isso. Porque tudo que eu estava vivendo não era, de fato, a minha vida. As pessoas que estavam ao meu redor, que compartilhavam das minhas conquistas, talvez, não eram as pessoas de dentro da minha casa, de dentro da minha família. Então, Deus precisou, de fato, pegar a minha vida para que eu experimentasse uma história e sentisse cada dia, cada sensação, cada sentimento, cada frustração que muitas mulheres sentem em muitas situações, não se dão a oportunidade de colocar isso, de compartilhar isso, porque vão se fechando cada vez mais. Os dias de hoje são muito diferentes, se eu comparar a três, a quatro anos atrás, porque cada dia mais nós estamos aí conectados e juntas, mesmo estando distantes. Mas como eu falei para você, eu tive essa experiência de ter uma vida cheia de coisas, cheia de pessoas, por uma vida vazia. E o que aconteceu, Thais? Eu tive, passei sim, sofri muito, passei por um problema de saúde que me levou a ficar de cama, passei por uma cirurgia na coluna e eu precisei muito tempo de recuperação. Eu fiquei muito tempo sem poder caminhar e me temendo totalmente de outras pessoas da minha casa, da minha família, porque nesse momento, realmente, você percebe quem são as pessoas que estão dispostas a ficar com você por aquilo que você é e não por aquilo que você oferece, não por aquilo que você dá, mas simplesmente por aquilo que você é ou aquilo que você significa. Foi um tempo muito aprendizado, foi sofrido, Thais, foi demais. Talvez você já tenha passado por algo semelhante, ou talvez você até esteja passando por algo semelhante. E eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é essa dor, o que é essa tristeza, o que é esse sentimento de ser uma pessoa inútil. Nossa, Thais, essa palavra inútil, ela é tão forte, ela é tão pesada, mas ela é verdadeira. É um sentimento onde você está totalmente de mãos atadas e você não consegue sequer se alimentar sozinha. Você não consegue sequer caminhar sozinha. E isso, literalmente falando, não é só uma suposição. Não, isso é viver na pele todos os dias. E quando a gente passa por situações desse nível de dor, vamos dizer assim, a gente aprende com isso, muitas coisas. A gente sofre, a gente muda pensamento, muda a maneira de viver a vida e muda a maneira de valorizar muitas coisas. Mas a gente aprende e cresce muito com tudo isso. E quando eu resolvi resgatar um novo sentido para a minha vida, foi na confeitaria que eu me encontrei, mas não foi inicialmente pensando, ah, eu vou fazer isso ou aquilo, até porque eu comecei fazendo bolos e não bolachas. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu comecei fazendo bolos para vender. Então, o que faltava para mim se simplesmente fazer por fazer, a gente faz e recebe por isso. Então, o dinheiro ele vem, mas ele é uma consequência. E ele vem em escalas muito maiores quando a gente se encontra, quando a gente encontra o propósito, encontra de verdade o significado que a gente tem. A gente, nós mulheres, porque quando eu decidi fazer bolachas, riram de mim. As pessoas riram, olharam para mim com desprezo, como quem diz, coitada dessa dali, olha só, vai ficar agora em casa fazendo bolachas. E nós não estávamos nessa situação que nós estamos hoje, que é pandemia, que as pessoas estão se reinventando em casa. Eu estava num momento, 40 anos de idade, onde você já não percebe no mercado de trabalho muitas oportunidades, principalmente se você tem uma debilidade física a partir daí. Então, eu tive que engolir seco muitas vezes e pegar tudo aquilo que eu já tinha da minha vida conquistado e almejado, colocar dentro de uma sacola e deixar do lado e começar tudo de novo, começar do zero. Mas isso lhe serviu para que, para mim, Thais? Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou aqui falando tudo isso? Eu estou aqui hoje falando tudo isso para você, porque a partir disso a minha vida se transformou. E a partir disso, Deus veio me mostrando todos os dias, todos os dias, mulheres, reafirmando para mim. Eu coloquei aqui do lado, claro que eu não vou conseguir ler todos, mas eu trouxe aqui do lado alguns, alguns testemunhos, alguns depoimentos que eu quero compartilhar com você, que faz todo sentido. E porque o sentido, ele não está nas bolachas, ele está em você. O lucro, ele é uma consequência. E as bolachas nunca foram o destino, as bolachas, elas são o caminho. É o caminho que eu encontrei na minha vida e é o caminho que, da maneira que eu encontrei, eu compartilho hoje com outras centenas, milhares e mulheres, que são minhas alunas, e que conseguirem, através desse caminho, encontrar uma razão e encontrar uma mudança, um sentido para as suas vidas. Então é algo muito maior, é algo muito mais poderoso. Não é sobre fazer bolachas, é sobre mostrar aquela mulher de valor que tem aí dentro de você. E que muitas vezes você já não acredita mais nisso. Muitas vezes você já abandonou. E que muitas vezes você está aí só passando os seus dias, passando, até quem sabe quando. Porque muitas vezes você está dentro da sua própria casa. E a sua própria família, o seu próprio marido, não vê em você como você é. Que você passa o dia e você tem as suas obrigações, os seus afazeres, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. E você, mulher, acabou se deprimindo. Muitas acabaram morrendo por dentro e não tem uma razão. Sem ter uma razão de, no outro dia, levantar com prazer, com vontade, querer fazer. Sem receber um elogio, por muitas vezes. Talvez você esteja aí pensando, é verdade, há muito tempo mesmo eu não recebo um elogio sequer. Nem da pessoa que mora comigo, nem do meu marido, nem da minha família. E é um elogio por coisas tão simples. Você não precisa fazer coisas inusitadas e nós começamos a colocar na nossa cabeça. Imaginando que nós temos que fazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais que nós esquecemos da nossa essência. E nós nos desconectamos com o nosso propósito. Que é o propósito original que Deus preparou pra cada uma de nós, mulheres. Eu, mulher, você, mulher, somos sim, mulheres virtuosas, mulheres de valor. E aonde que tá esse valor? Nós vamos juntas resgatar esse valor. Vai ser através das bolachas, Thais? Bolacha é o caminho que vai nos mostrar isso. Mas como, Thais? Eu vou te mostrar como. Porque agora eu entendi. Eu quero que você tenha, sim, o lucro. Mas eu quero que você conquiste a sua bolacha perfeita. Então, agora, por que, Thais, se eu nunca fiz uma bolacha, como é que eu vou fazer uma bolacha perfeita? Ela é perfeita pra quê? Ela é perfeita pra você. Ela é perfeita pra você poder ter o seu momento. Ela é perfeita pra você poder expor seus sentimentos. Ela é perfeita pra você apresentar pras outras pessoas como forma de amor. Ela é perfeita pra você viver a sua vida. E ela é especial pra cada pessoa. Pra cada pessoa. E eu quero dizer pra você que muitas vezes você tá aí pensando. Thais, isso tudo que você falou faz sentido pra minha vida. Isso tudo que você falou, talvez tudo aquilo que você... Tudo aquilo que eu passei, você... Esteja vivendo, experimentou, talvez não conseguiu ainda superar, se recuperar de algumas sequelas que a vida vai trazendo. E nós vamos nos diminuindo, nos diminuindo cada vez mais. E perdendo o nosso sentido. O nosso sentido de mulheres. Como conquistar o valor, como ser valorizado, como ser notada na sua casa? Como ser notada na sua casa? Pra mim parece uma grande ironia, porque eu pude experimentar esses dois lados. E imagine você, foi algo que eu quis muito. Uma menina que sai do interior, cheia de sonhos, mas que não aceita mais ter que colocar sacolinha de plástico no pé pra poder passar dois quilômetros de estrada de chão com barro pra poder ir pra escola. Não podia sujar o tênis, porque só tinha um. E era bem difícil. Não aceitando aquela realidade do que o seu pai podia oferecer pra ele te levar na escola. Era a garupa de uma bicicleta, mesmo no dia de chuva. E tá tudo bem. Era o que nós tínhamos naquela época. E glória a Deus por isso. Isso tudo fez parte, mas isso tudo não me... Eu nunca fui conformada com aquilo. Eu sempre quis mais. Então eu moldei na minha cabeça, e eu construí na minha cabeça, a imagem da mulher de sucesso. A imagem de uma mulher de valor. E eu batalhei todos os dias pra isso. Eu estudei muito. Eu fui longe pra que eu conquistasse tudo aquilo que um dia sonhei. E eu posso dizer pra você. Eu tive sucesso. Eu conquistei tudo isso. Eu realizei tudo isso. Mas o momento em que eu estava exatamente naquela posição que eu tanto almejei, que eu tanto desejei, com um bom emprego, com um cargo numa multinacional, liderando muitas pessoas, podendo, podendo, talvez, muitas vezes não é o sentido de viajar. Eu amo viajar quando a gente viaja pra lugares junto com pessoas que a gente ama. Uma viagem de férias, a passeio. Mas quando isso se torna a sua obrigação de todo dia, isso é desauditivo. Você está em lugares que, onde você está sobre um salto alto, um vestido muito elegante, com uma boa maquiagem, e pessoas com muito dinheiro. Mas se você se olha pra dentro de você, você não se encontra mais. E pensar que esse era o lugar que eu sonhei, que eu achava que era um ideal pra mim. E Deus pode me mostrar hoje que eu estando dentro da minha casa, usando a chinela Havaiana, estando super confortável. Não, por isso eu deixo de me cuidar. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Estou aqui, estou maquiada, eu gosto de me cuidar. Mas poder estar dentro da minha casa, junto, acompanhando os meus filhos, podendo fazer as refeições junto com eles, desenvolver algo que, pra mim, é algo tão simples. Por que é tão simples? Porque eu aprendi lá com a minha avó, lá com a minha mãe, a fazer as bolachas. De uma maneira, assim, muito simples. Nossa, mas eu vejo tantos trabalhos maravilhosos com bolachas. E, de fato, tem. Por quê? Porque nós vamos aprendendo as maneiras, o caminho pra executar. Então, executar, fazer a bolacha, decorar a bolacha, qualquer pessoa faz. E não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. É o que nós conseguimos com as bolachas. É a alegria que ela resgata. É essa admiração que as pessoas começam a ter. E eu quero dividir com você só um pouquinho. Só um pouquinho. Do que algumas... Talvez até algumas de vocês possam se identificar em algumas dessas mensagens. Eu não vou me alongar. Mas eu quero que você perceba o que eu percebi nesses dias. que não é sobre bolachas e sim sobre você. E nunca foi sobre bolachas. E eu quero resgatar esse propósito. E eu vou ouvir o meu chamado. E me voltar realmente pra despertar essa mulher valorosa que existe em você. E você vai concordar comigo quando você ouvir alguns. E eu vou ler só uns trechos. Porque tem alguns aqui que são bem longos. bem longos, né? Coleta é miúna e ainda é longo. Mas só ali só alguns deles. E eu não vou identificar o nome. Então, se tiver alguma princesa que ouve a história e vai se identificar, né? Olha só. Essa princesa fala aqui. Todas elas são alunas. Devido estar com limitações e afastada das minhas atividades, eu tenho estado muito deprimida. Eu encontrei nas suas aulas muita motivação e ânimo pra poder retomar a minha vida após 11 meses. Essa é uma. Outra aluna. Graças a você, eu fui reconhecida e nunca recebi tantos elogios em toda a minha vida. Eu precisei até pedir ajuda pra minha irmã, pois não vencia de tantas encomendas sozinha. Agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não é graças a mim que ela foi reconhecida. Porque eu só pude ser a voz pra que ela viesse a ser o que ela é. Mais uma princesa. Foi com o curso de bolachas que eu encontrei a bolacha terapia, que me deu um novo ânimo na pandemia e encarar a minha doença de forma diferente, apesar das dificuldades. Não consigo fazer detalhes pequenos porque eu não enxergo mais. Hoje eu sei que sou capaz de fazer. Você é a minha companhia de todos os dias. Olha só, gente. Essa princesa aqui. Thaís, nunca parei para falar sobre eu. Olha só, gente. Aqui retrata exatamente uma pessoa que nunca teve um conto com ela mesma. Mas percebi com a experiência como isso é importante. Você nos faz crescer profissionalmente, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente descobrir e ver como somos capazes. Ver não só o que acontece de errado na nossa vida, mas também ver o lado bom das coisas. Espalhar amor em cada bolacha. E o que mais importa é a realização emocional que nós recebemos de bandeja. Percebi também, percebi também que tem uma família que me ama e que me apoia. Como eu sou abençoada em ter quatro netos amados e ser amadas por eles. Lembranças emocionais que vieram à tona com as suas palavras verdadeiras. Se alguém se identificar aqui com... Talvez não seja a sua história, mas que você sinta algo. Deixa nos comentários. Eu não posso acompanhar os comentários, mas a equipe vai ver. Ai, essa daqui é demais, né, gente? Porque eu acho que são lembranças que... Elas ficam gravadas no nosso coração e na nossa memória. Porque é coisa que jamais vão se apagar. Olha só, eu fico muito emocionada. Thaís, eu tive o prazer e a oportunidade de fazer o bolo de casamento dos meus pais. Aparecida e José. Um bolo inesquecível de 60 anos de casados com essa técnica. No caso, ela mandou uma foto porque ela decorou o bolo com bolachas. Minha mãe disse que era o bolo mais lindo que ela tinha visto. E você não imagina o orgulho que eu senti e a alegria. Pois eu vi nos olhos dela o orgulho que ela sentia de mim. Todas as bolachas que eu fazia, eu ia correndo levar para ela experimentar. Eu entrei nesse curso para fazer a bolacha do dia das mães da minha mãe amada. E modéstia a parte ficou um espetáculo. Ela não queria nem comer de tão lindo que achou o coração com as rosas de glancê real. Hoje a minha amada mãezinha já dorme no Senhor. Foi para os braços do Senhor. E nesse mês de abril completaria 90 anos. Mas ela nasceu, mas seu coraçãozinho quis descansar. Eu fiquei com essa bela recordação e através do conteúdo do seu curso consegui dar para ela essa alegria. E isso não tem preço. Agora gente, mais uma só, por favor. Essa princesa diz assim. Aliás, escutando a sua história, então ela fala um pouco mais antes, mas eu só vou olhar alguns trechos. Escutando a sua história de vida, eu me vi dentro dela. De uma delas, que não é saber usar o celular. Eu moro no Japão, mas mesmo assim por motivo de saúde, os meus sonhos que eu trouxe na mala, a maioria das vezes foram frustrados. E com isso eu me vi no chão. Tenho algumas sequelas devido a uma hemorragia que eu sofri no avião pela altitude. Por esse motivo eu fiquei com depressão. Mas que já estou cuidando. Mas eu vou voltar a sonhar e sou grata a Deus por te conhecer. Tem muitas que eu gostaria de ler todas aqui, mas eu ficaria horas aqui falando pra você. E o que eu preparei aqui, que eu deixei aqui do lado, é algo que fez tanto sentido pra minha vida no meu começo. E é um texto que ele fica vivo pra mim. Todos os dias que eu recebo um depoimento, todos os dias que eu recebo uma aluna voltando pra me contar o quanto a vida foi transformada e foi mudada. Mas não é só essa transformação, a maior transformação é quando ela descobre o valor que ela tem. É quando ela descobre o valor que ela tem como mulher. Eu acho que essa é a maior virtude de nós como seres, nós como pessoas humanas criadas por Deus. Existe uma passagem dentro do evangelho que está lá no livro de provérbios. E é o provérbio 31. Você deve ter ouvido falar sobre a mulher virtuosa. Você deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, você pode ler. E eu não vou ler ele aqui pra você, mas eu só vou enfatizar o que é que isso tem a ver com nós mulheres. O porquê uma coisa tão simples, que é você estar dentro da sua casa fazendo bolachas, tem um poder tão grande de transformar, de virar uma chave aqui dentro de nós. E que fazendo algo tão simples, nós nos sentimos tão valorosas, tão perfeitas, tão especiais. Nós recebemos elogios, nós vemos o mundo diferente. E consequentemente as pessoas vão te ver diferente. Por que que isso é tão simples, mas ele faz toda a diferença e ele é a chave de tudo? Olha só, Deus fala assim nesse provérbios 31. Que a mulher virtuosa, ela faz, está lá no livro 24. Ela faz panos de ninho fino, vende e entrega aos mercadores. Força e glória são seus vestidos e se alegra com o dia futuro. Ela se alegra com o dia futuro. Amanhã tem mais um dia. Nós nos alegramos com o dia até amanhã. Falando, uau, antes eu produzi muitas bolachas, amanhã eu vou fazer mais. A gente dorme pensando em bolacha, acorda pensando em bolacha, no que vai fazer, no que pode fazer, no que quer fazer, no que sonha fazer. Por que, nós viramos a chave da mulher virtuosa. Ela se alegra com o dia futuro. Quem mais aqui quer viver feliz na expectativa do próximo dia? Quantas aqui talvez não tenham essa alegria, essa expectativa de falar assim, ai meu Deus, mais um dia. O que será que vem amanhã? Tem mais. Atenta ao andamento da sua casa. Como você, mulher, vai ser atenta ao andamento da sua casa, se você trabalha fora, se você não fica na tua casa, se você não vive na sua casa? A mulher virtuosa, ela está atenta ao andamento da sua casa. Olha só, não come o pão da preguiça. Ou seja, é uma mulher que está constantemente fazendo algo. Levantam-se seus filhos e chamam-a de a bem-aventurada, também como seu marido, que louva, dizendo, Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu, porém, todas sobrepujas. Ou seja, você é melhor do que as outras que eu venho. Ou seja, seu marido começa a lhe perceber diferente. Como mulher virtuosa. Não termina aqui. Olha só. Dá-lhe, lá para finalizar no 31. 31, 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem nas portas as suas obras. Dá-lhe. Ela dá o fruto que ela fez com as suas próprias mãos. É aquilo que ela faz. O que a gente faz? É com as nossas mãos, as nossas massas, as nossas decorações, as nossas bolachas. É fruto das nossas mãos. E louvam nas portas as suas obras. As pessoas louvam, falam, Uau, que lindo. Nossa, foi você quem fez. Então está aí a chave dos nossos dias, a chave do nosso sucesso, o segredo da mulher feliz, o segredo da mulher virtuosa. Por isso que quando você está conectada com o seu propósito, todas as coisas, sabe o que é todas as coisas? Eu não sei porque você tem entendimento de todas, mas para mim todas é todas. Todas as coisas elas contribuem para o bem. Porque você está conectada com o seu propósito. Você não está fugindo do seu propósito. Quando nós estamos fazendo, seguindo o nosso propósito, estamos atendendo o nosso chamado, as coisas acontecem de forma surpreendente. Surpreendente. Então eu vim aqui para falar para você que eu não desisti e eu jamais vou desistir sequer de uma mulher que queira se permitir, que queira se descobrir, que queira sentir o real valor que ela tem. E que a partir de agora nós vamos sim continuar, nós vamos tocar as nossas lives, mas com essa grande missão, que é trazer o valor verdadeiro da mulher. Através das bolachas, sim, através das bolachas. Porque as bolachas, elas não são o fim, elas são apenas o começo. E as bolachas, elas são o caminho para que nós possamos vir a ser essa mulher virtuosa, essa mulher valorosa. Você consegue entender isso? Quem consegue entender, coloca aqui para mim. Então o chamado que eu tenho, eu decidi, foi com esse chamado que eu hoje, eu coleciono histórias, que eu consigo transmitir o meu amor, é com esse chamado que eu hoje tenho um marido que me apoia, hoje eu tenho um marido que admira o meu trabalho, meus filhos admiram o meu trabalho. e foi com esse chamado que eu vou continuar, eu vou obedecer o meu chamado e vou continuar resgatando mulheres que venham encontrar o seu verdadeiro valor. E você, sim, você pode e você é capaz de ter não só a sua bolacha perfeita, mas como ter o valor que você realmente merece. Porque cada uma de nós tem o nosso valor, eu tenho o meu, você tem o seu, cada uma é uma pedra preciosa. A pedra preciosa, ela só tem valor quando ela é lapidada. O diamante não tem valor se ele estiver no bruto. Você sabia que quanto mais facetas, o que é uma faceta? É um recorte, é uma quina, o diamante vai sendo lapidado com vários ladinhos. Quanto mais ladinhos ele tiver, que vai formando ele, mais valor ele tem. Agora, para ele chegar lá e ser um diamante de valor, todo lapidado, cheio de ladinhos, cheio de facetas, ele precisou ser trabalhado. Ele precisou passar por um processo. E todas nós passamos por um processo. Agora, vamos olhar se o processo que nós estamos passando, ele está mostrando o nosso brilho ou se ele está ofuscando, apagando aquilo que nós somos. Reexamine, reavalie, reconsidere. Não olhe simplesmente ou não faça simplesmente aquilo que você está vendo porque deu certo para alguém. faça aquilo que está aqui dentro, que está no teu coração. Não pense que é o grande que vai fazer diferença na sua vida. É o pequeno todos os dias. Então, de verdade, gente, eu quero assim, do fundo do meu coração, agradecer a Deus, primeiramente. Deus sempre esteve à frente nas decisões da minha vida e eu devo a minha vida a Deus e primeiramente a Ele por estar aqui e poder compartilhar isso tudo com você, partilhar isso tudo que Ele deu para mim com você, para que você também possa fazer parte desse algo maior que é o nosso propósito de vida. Para nós como mulheres, nós temos uma razão de existir. não é simplesmente por existir, não é simplesmente para poder lavar a louça e cuidar dos filhos, não é. Nós temos esse servir com alegria, é cuidar das suas coisas, é cuidar da sua casa, da sua família, é lavar, é cuidar dos filhos, mas com você inteira. Não fazer isso pela metade, sem estar presente. Nós, mulheres, somos presente aonde nós estivermos. Então, vamos trabalhar, vamos lapidar esse diamante para que nós possamos mostrar o nosso brilho aonde nós estivermos. e cada uma que tem o seu valor. Cada uma que tem. Deus desenhou cada dia da nossa vida sem mesmo a gente ter sido formada. Basta só nós estarmos alinhados aos planos dEle. O que Ele preparou para hoje? Então, eu quero aqui e junto com os próximos dias trazer você para esse lugar de mulher virtuosa, trazer você para esse lugar de mulher de valor, para que você venha assim, poder parar no seu dia, tomar o seu banho e falar assim, uau, o dia hoje foi tremendo. Eu trabalhei muito porque a mulher de valor, ela, como diz aqui, ela não se dá pela preguiça, não come pela preguiça. Você fala assim, uau, o dia hoje foi tenso, foi incrível, foi intenso. mas eu estou plena porque é a sensação de missão cumprida. E eu hoje aqui com muito carinho, com muita gratidão mesmo e com muita humildade e eu agradeço por estar compartilhando isso com você e podendo assim, sentir meu coração em paz, bem tranquilo, para que os próximos passos eles sejam realmente direcionados segundo o chamado que eu tenho. e eu quero também agradecer todas, todas, então assim, muitas, muitas mulheres, muitas alunas, muitas princesas que estiveram nesse tempo em oração também porque eu recebi muitas mensagens, muitas sem entender o que estava acontecendo e se colocaram aí na brecha e se colocaram em oração para que Deus viesse fazer o melhor e Deus sempre tem o melhor para cada uma de nós. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida desde que você concorde com isso, né? Você tem essa essa condição de escolher estar ou não dentro dos planos dele, mas eu quero dizer para você que o que depender de mim, Thais, eu estou aqui para poder trazer essa realidade para a sua vida. Uma realidade de mulher de valor. Uma realidade onde você vai olhar para a sua volta e você vai se contentar, você vai se sentir plena, você vai se sentir completa, você vai se alegrar com os seus dias e principalmente vai se alegrar porque tem mais um dia. eu quero só ler o último o último depoimento aqui, deixa eu só encontrar ele aqui, porque esse depoimento ele mexe muito comigo e talvez a terra eu venha aqui por que esse depoimento ele mexe muito comigo? Eu tive uma aluna e ela hoje ela não está mais entre nós, ela já ela passou, mas o que aconteceu nesse período, essa intensidade que nós tivemos num período e o que tudo isso que eu estou falando para você ele realmente significa na vida das mulheres que precisam encontrar, precisam lapidar nesse brilho. Então, olha só, devagar se vai ao longe, você não imagina o que está sendo esse curso para a minha vida, rainha, você apareceu na hora certa, eu sofro de depressão profunda e mais quatro patologias sérias. Foi um sufoco para eu confesso, mas eu consegui, ainda mais com o que me aconteceu no sábado passado e ela passou por uma crise terrível. Eu tenho uma gratidão imensa por você e eu só tenho um mês e meio que eu te conheço e já faz uma grande diferença na minha vida. Sei que não estão perfeitos os meus trabalhos, mas eu já trabalho com confeitaria de personalizados do básico ao luxo, mas eu confesso que eu só tenho vontade de fazer bolachas. Aí ela fala mais algumas coisas, mas ela termina com encaixar alta ainda, gratidão eterna. E alguns meses depois, essa princesa, ela veio a falecer. então, isso tudo que acontece nos nossos dias e muitas vezes nós não damos o devido valor para agora, sabe? Agora. E agora? O que eu estou fazendo na minha vida hoje? Nesse minuto, o que eu escolhi na minha vida? Se nós soubéssemos, se nós soubéssemos o que iria acontecer amanhã ou quando seria o dia da nossa partida, talvez nós não tivéssemos perdendo nosso tempo dessa forma, deixando o tempo passar. Então, o que eu trago hoje é um apanhado de sentimentos, mas principalmente um único propósito que é em obediência ao meu chamado para que nós possamos alinhar e nós possamos sacudir essa poeira e olhar para o grande objetivo. Porque não importa se nós estamos aqui por mais um dia, por mais um ano ou dez anos ou vinte anos, a gente não sabe. mas que esse período ele venha a valer a pena. Vale a pena como? Não é pelos outros, mas é por você. Que você possa olhar para você e falar assim, uau, que incrível, eu realmente sou boa. Nossa, eu sou demais. Olha o que eu fiz. você mudar uma realidade que talvez você esteja acostumada ou adaptada e nos seus ouvidos só ouvem críticas e você virar essa chave e dar um basta nisso tudo e começar a receber, colher elogios e começar a soar nos seus ouvidos. Nossa, o que você fez é maravilhoso, você é incrível, você é maravilhosa, que perfeito, uau. Então, vamos resignificar tudo isso e vamos buscar um só caminho, uma só direção, porque todas nós estamos juntas nessa. E aqui nós vamos encontrar talvez princesas que já tiveram essa oportunidade de virar essa chave e estar num lugar hoje, onde já estão recebendo, colhendo elogios, com os dias mais animados, recebendo por isso, afinal de contas, nós somos pagas para ser feliz fazendo bolachas. Isso é maravilhoso, isso é perfeito, jamais sonhei em dia ser paga para ser feliz. Pensou? A gente poder falar isso sim, eu sou paga para ser feliz fazendo bolachas. E que nós possamos então seguir os nossos próximos dias, buscando cada dia mais aperfeiçoar, aprimorar, mas mais do que qualquer coisa, que nós estejamos cada dia mais voltadas para o nosso propósito, para o grande chamado, para o nosso maior objetivo. Tá bom? Prazer grande estar aqui com vocês, e eu estou muito feliz em poder dizer para vocês que nós vamos estar juntos assim. Muitíssimo obrigada, depois eu vou pedir para acompanhar os comentários, tá? Fiquem com Deus, e a gente se vê sim, amanhã vamos fazer live sim, tá? estaremos aí todos os dias juntas ao vivo nas nossas lives, tá bom? Beijo grande no coração, Deus abençoe você, e até mais. Tchau!